Onde está Eduardo Cudê? O Inter está sem treinador. Eu tô preocupado que o Inter vai vender Alain Patrick e Maurício pro Corinthians. Bom, com certeza tu já ouviu essas afirmações nos últimos dias, vindo de comunicadores colorados ou até da própria imprensa tradicional. Então, antes das informações sobre prováveis contratações do Inter que eu vou passar pra ti nesse vídeo, eu quero falar sobre esse terrorismo psicológico que tá sendo feito em cima do torcedor do Internacional nessa parada, neste período sem futebol. Primeiramente, sim, eu entendo e sei como é que funcionam as coisas, que criador de conteúdo tem que estar sempre abastecendo o canal, tem que estar sempre levando conteúdo pra quem segue e pra quem acompanha. Mas tá um monte de narrativas, tem sido criado um tanto de narrativas assustadoras em relação ao Internacional. Então, eu quero começar esse vídeo esclarecendo algumas delas e deixar claro que, inclusive, alguns colegas de imprensa que estão falando sobre isso são meus amigos, são pessoas que eu conheço, mas nem por isso eu vou deixar de vir aqui falar abertamente contigo, que me acompanha, confia no meu trabalho, como eu sempre faço. Então, a partir de agora, nós vamos falar de fatos. O que nós temos de verdade? Não estes caça-cliques, clickbaits ou declarações pra colocar medo na cabeça do torcedor colorado. Começar falando de Eduardo Cudê, porque eu ouvi, nesta semana, aliás, na semana passada, o seguinte, onde está Cudê? O Internacional está sem treinador. Então, vamos aos fatos. Primeiro, o Inter não está sem treinador. O contrato de Cudê acaba somente no dia 31 de dezembro. Então, tecnicamente, Cudê ainda é treinador do Internacional. Mais fatos em relação a isso. Em entrevista na segunda-feira passada, primeira, segunda, após as eleições, o presidente do Internacional foi direto e reto. Alessandro Barcelos concedeu entrevista tanto pro Donos da Bola da Band, quanto pro Globo Esporte, da RBS TV, e diz o seguinte sobre o Cudê, que a renovação está 95% acertada. Ou seja, já está tudo praticamente encaminhado. Só falta assinar. O presidente do Inter também foi enfático e disse o seguinte, que o Inter sequer trabalha com o plano B, sequer trabalha com a hipótese de não contar com o Eduardo Cudê pra próxima temporada. Então, respondendo a pergunta de onde está Cudê, Cudê está de férias, assim como todos os treinadores e jogadores do futebol brasileiro. A temporada do Brasileirão da Série A acabou no dia 6 de dezembro. Não faz nem duas semanas. Então, o treinador do Internacional está, assim como outros jogadores e treinadores, descansando, curtindo o momento com a sua família. Não tem nada de errado nisso. E lembrando novamente, vou repetir, não faz duas semanas que acabou a temporada. Uma temporada, aliás, muito intensa pra Cudê e também pro Internacional, com uma semifinal de Libertadores, com a maneira que o Inter acabou caindo, Cudê também trocando de time, saindo do galo, vindo pro Internacional. E o próprio treinador do Inter, em sua última coletiva, após a despedida do Inter no Campeonato Brasileiro, foi enfático e disse, agora eu vou descansar. Eu preparei dois times, o Atlético Mineiro e o Inter, neste ano. Agora eu preciso descansar com a minha família. É isso que o Cudê tá fazendo. Agora, querer bater em cima disso, não, o Inter está sem treinador, meu Deus, o que vai ser? É terrorismo psicológico com o torcedor do Internacional. Repito, o presidente do Internacional deixou claro, está tudo 95% acertado. O Inter nem trabalha com o plano B. Eduardo Cudê será, sim, treinador do Inter na próxima temporada. Só que o cara tá descansando. O cara é profissional. Tá aproveitando com a sua família as suas férias. Pra depois, sim, assinar a renovação com o Internacional e começar a temporada de 2024. E outro terrorismo psicológico que tá sendo feito, isso eu vi colegas em rádios e também em canais identificados do YouTube falando, sobre o Inter perder a Lampatrique e Maurício pro Corinthians. Então, vamos novamente a fatos. O presidente do Internacional também foi claro na semana passada. Alessandro Barcelos diz o seguinte, Maurício fica no Internacional em 2024. E mesmo se não ficasse, o Inter não iria negociar Maurício com o Corinthians. Aliás, o Inter sequer abriu negociação com o Corinthians. Não tem chance nenhuma. A Lampatrique, idem. Eu já falei com vocês aqui no canal que a Lampatrique é visto como peça essencial pra próxima temporada. Assim como Arangues, Enervalência e Rochê. Então, não tem absolutamente nada. Aliás, até tem. O Inter está negociando uma renovação antecipada com a Lampatrique. Pra aumentar a multa e também dar uma valorização salarial. Isso tem sido falado não só por aqui, mas em diversos canais. Não tem risco. Não tem medo. Este papo de dizer, olha, eu tô com medo que o Inter perca dois de seus principais jogadores pro Corinthians, não é desinformação, gente. É pra criar terrorismo psicológico ou pra criar polêmica, porque sabe que vai repercutir. Não tem chance nenhuma de Alampatrique e Maurício saírem pro Corinthians. O Inter sequer quis abrir negociação. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Vou repetir. Eu entendo que quando não tem jogos nessa parada, fica aquele momento pra quem trabalha com futebol meio parado. Não tem jogo pra analisar, não tem formação pra analisar, não tem tática, não tem tabela, não tem nada. Então, muita gente acaba se passando, criando fatos que sabem que não são reais, pra acabar repercutindo e pra acabar tendo o que falar com quem acompanha. Então, aqui eu trouxe somente fatos sobre estas falácias, digamos assim, que têm sido faladas nos últimos dias em relação ao Internacional. E agora sim, vamos falar sobre possíveis contratações, sobre negociações neste período em que a janela de transferência está aberta e que o Inter, assim como outros times, corre contra o tempo pra anunciar reforços pra próxima temporada. Mas antes, sempre importante lembrar, se tu é colorado, ainda não é inscrito aqui no canal, gosta, tá sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E se tu gosta do meu trabalho e quer apoiar ainda mais, considera clicar aqui embaixo em seja membro. Assim tu ajuda bastante o canal, ainda mais pro crescimento desse trabalho. Por um valor mínimo por mês, tu vai ter acesso a grupo de WhatsApp, informações em primeira mão e lives exclusivas. Então, se tu gosta, se tu quer apoiar ainda mais o meu trabalho, clica aqui embaixo em seja membro e conheça o plano. Agora vamos falar novamente sobre Gustavo Scarpa, essa novela que parece não ter fim. Recapitulando, o Inter ofereceu 4 milhões e meio de euros por Scarpa pro Nottingham Forest. O Nottingham Forest gostou da proposta, mas o jogador, a princípio, não quer voltar pro futebol brasileiro. Mas o pessoal lá do site Revista Colorada, que cobre o dia-a-dia do Inter, conversou com dois representantes de Gustavo Scarpa nessa segunda-feira. E este empresário, este agente, foi direto em relação a isso. Diz que ainda não tem nada definido em relação ao futuro de Gustavo Scarpa. Mas, ao contrário de outras declarações, de que o jogador não tem vontade de voltar futebol brasileiro, quer seguir no futebol europeu, agora a linha adotada por este empresário foi um pouco diferente. A linha adotada por este agente foi um pouco diferente. Ele disse o seguinte lá pro pessoal do Revista Colorada, que a situação ainda não está definida, que não tem nada certo, mas que Flamengo ou Atlético Mineiro são os destinos prováveis de Gustavo Scarpa pra próxima temporada. Inclusive, conforme informações que vêm da imprensa carioca, o Flamengo ofereceu um valor maior do que o do Internacional. Ofereceu cinco milhões de euros por Scarpa e um salário maior do que o Inter ofereceu. Ao meu ver, uma burrice por parte do jogador. Porque se o Scarpa vai sair do futebol europeu por não estar recebendo oportunidades por lá, virá pro Flamengo também pra ser reserva. Hoje, eu não vejo Gustavo Scarpa como titular no Flamengo. Ainda mais com a chegada de alguns reforços, como o caso do De La Cruz, que tá chegando por um valor absurdo na equipe carioca. Mas, enfim, isso é decisão do jogador, do staff dele. O empresário, então, um dos agentes, afirma o seguinte. Que o destino de Gustavo Scarpa deve ser Flamengo ou Atlético Mineiro, caso o jogador opte realmente por voltar pro futebol brasileiro. Agora, uma negociação que pode ser, digamos, mais simples pro Inter é do atacante Gabriel Verón. Ele que, no ano passado, em 2022, bombou, digamos assim, no Palmeiras. Acabou sendo vendido pro Porto de Portugal numa negociação de aproximadamente 60 milhões de reais. mais, mas não tem sido aproveitado por lá. E, embora o jogador tenha chegado no ano passado, tenha sido vendido pro Porto no ano passado, a equipe portuguesa tá disposta a emprestar o atleta, emprestar o atacante pra que ele ganhe mais oportunidades, pra que ele ganhe rodagem, já que lá ele não vai ganhar esta rodagem. Já que lá ele não vai ganhar esta minutagem em campo. Então, o provável destino de Gabriel Verón deve ser realmente o futebol brasileiro. O Inter já fez uma sondagem pelo jogador. A sondagem, como eu digo, é aquele primeiro contato pra saber as condições, pra saber do interesse, pra demonstrar interesse no atleta. Mas, nisto, o Inter vai acabar disputando a contratação com dois rivais históricos. Isso porque o Grêmio, nosso tradicional rival, também fez uma sondagem pro Gabriel Verón. E o Corinthians, que se tornou um dos nossos principais rivais nos últimos anos, também tem interesse no jogador. Então, estes três times, estas três equipes, já fizeram sondagem pro Gabriel Verón. Inter, Grêmio e Corinthians. Mas, por que eu digo que é uma negociação mais simples, digamos assim? Porque é um jogador que viria por empréstimo. Não exigiria nenhum valor absurdo do Inter. Não seria uma compra, o Inter não teria que desembolsar nada muito alto, digamos assim, pra ter o jogador. Até porque é do interesse do Porto, que o jogador acaba ganhando mais rodagem. E do próprio atleta querer mostrar serviço, querer se manter, digamos assim, em boa forma, tendo mais oportunidades. É uma negociação boa pra todo mundo. Muito diferente da de Gustavo Scarpa, que seria uma venda e que envolve valores maiores. E antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite sempre. O que tu acha dessas narrativas que estão sendo criadas na imprensa, em canais identificados, em relação ao próximo ano do Internacional? E Gabriel Verón, tu conhece o jogador? O que tu acha dele? Agrega, vem pra ser titular, vai ser reserva? Tu acha que é um bom acréscimo pro Inter, caso feche essa negociação? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E novamente, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!